Fala, Juliano! Olha, Tuchão, por que esse campo aqui tá bom? Tu acha que só as criancinhas estão jogando? Esse aqui tinha que ter dado a cara seu, não. Aí, pô. A ideia é dar aí, pô. Tá bom, então? Vamos! Vamos! Fala, Jad! O que que foi isso? Quero deixar o Jad cuidar do outro. Olha, o Jad fez mais, Juliano! Pô, nem me deu conta que tinha sido...